Oi gente, aqui fala o Princesa Trans pra vocês, mais um vídeo e bom galera, eu não sei porque eu tô falando tão rápido assim E hoje eu tô aqui com a minha cópia, ó a minha cópia aí Fala galera aqui, fala a Princesa Trans pra vocês, sua cópia Vocês dançam muito bem, obrigada com ele Só que eu tenho uma coisa diferente né, tem a coleira vermelha que eu não tô usando E a cor dos braceletes de álcool fica diferente Mas ela é totalmente uma cópia Então gente, hoje eu vim aqui pra mostrar o resultado do concurso Então vamos lá, quem ficou em primeiro lugar, de vez, já vou falar o primeiro lugar, viu Foi a Espírito Brilhante, com seu lindo desenho da minha raposa Gente, eu amei, tá muito perfeito Gente, se eu tivesse que morrer agora, morreria com o melhor desenho que eu já vi na vida Na verdade tem desenhos, eu já vi um monte de desenhos até Só que esse desenho ficou muito legal Parabéns pelo primeiro lugar, Espírito Brilhante Ihhh, eu tô aqui com a minha cópia, só me imitando, tudo que eu digo Bem, gente, quem ficou em segundo lugar foi a Ana Jan Eu gostei muito do desenho dela, ficou bem fofinho até Então, vamos logo pro terceiro lugar E eu vou falar dos prêmios também Você não é a verdadeira nada Eu sou a verdadeira princesa Jota Só falseamento Não, não, não Eu sou Eu sou Você é a Bolinho A Jota Eu não dava falar cupcake Sua cópia E ela sumiu Sumiu A cópia sumiu A cópia voltou Você É Uma Cópia Mas todos sabem que a verdadeira princesa Jota Tem princesa longa Tem princesa Tem coleira rosa longa rara E ela tá com uma coleira curta vermelha rara Gente, em terceiro ficou a Becca Games com esse desenho engraçado Do que que ela fez Da minha raposinha Rasazinhas Coleira Foi engraçado Bem, agora eu vou falar dos prêmios Bem gente, em terceiro lugar ganha Em terceiro lugar ganha Como se fala? Ganha uma intro Em segundo lugar também ganha uma intro em primeiro lugar Ganha uma intro e uma coleira pontuda Então parabéns Espírito Brilhante Ana Jan E Becca Games Vocês foram as três vencedoras do meu concurso E então A gente tem que marcar um dia na Jota Pra gente se encontrar Pra conseguir fazer a intro Ou no máximo vocês me adicionarem Pra gente se encontrar aqui na Jota Pra fazer a intro de vocês Então Tchau gente Era só isso E Parabéns também a quem ganhou Quem não ganhou Com certeza vai ter uma Próxima chance Então Tchau gente Foi isso Tchau